Gostaria de saber como foi o processo do Dudu na troca de diálogos entre o Corvo e o Uldren na temporada 17 de Destiny 2. Uau! Excelente pergunta, Carla. É, porque assim, eu vou até falar um pouco sobre Destiny agora. Porque Destiny foi uma franquia que mudou a minha vida. É mesmo? Mudou a minha vida. Mudou seu destino. Mudou o meu destino. E aí, o que que acontece? Quando chegou essa franquia, falaram assim, eu vou botar você pra um personagem aqui, pra fazer teste. Chegaram, acho que, 15 testes. 15. 15 personagens. E aí, ou seja, e cada personagem precisava de 3 ou 5 vozes. Alguns precisavam de 5, outros precisavam de 3. Então, imagina o número de dubladores que foi isso. Porque eram 15 personagens. 5 vozes, 3 ou 5. 5 pra cada um, é. De 3 a 5. Eram 40 e poucos, assim, no total. E aí, ou 50 e poucos, eu não lembro. E aí, falaram assim, cara, vou botar você pra esse... Pra um dos protagonistas, pra fazer o teste, né? Que se chamava Crow. Tava lá o nome, Crow de Corvo. Aí, tá bom. Fiz. E aí, por que que esse jogo mudou um pouco a minha vida? Porque foi o primeiro protagonista de jogo que eu passei no teste. Me ligaram, falando assim, você vai fazer o Crow, você passou no teste. Cara, eu me lembro. Sabe o... A Procura da Felicidade, do Will Smith, que ele bate palmas, assim, ó. Sim. Eu lembro de fazer isso, cara. Onde eu tava. Assim, de felicidade. Tipo, eu nunca tinha passado um teste de um... De um prota de game na vida. Que maneiro. E aí, passei. E aí, beleza. Aí veio a primeira leva de gravação. Cara, ele tinha 15 minutos. Caraca. Aí gravou 15 minutos, todo mundo gravando, gravando, gravando. Aí veio o segundo bloco. Aí veio todo mundo, não veio o meu de novo. Falei, pô. Tá acontecendo. É, pô. Ele era um dos prota. Que prota é esse? Exatamente. E aí... Sumiu. E acabou a primeira temporada e ele sumiu. Não tinha mais. Eu falei, pô, mas que prota é esse? Tava lá num dos cinco primeiros, hein? Tranquilo. Beleza. Isso é a primeira temporada. No final da primeira temporada, veio uma expansão. Aí nessa expansão, veio um personagem chamado Varix, que é o que faz vários ruídos. Nossa, como vocês são rápidos, bicho. Cadê o Aris? Esse aí. Eu já vou responder a pergunta da Carla, tá? Sobre o Drain e o Corvo. E aí, eu me lembro do produtor falar o seguinte, olha, o cliente me mandou uma expansão dizendo que vem um personagem novo e que vem um personagem novo e que não pode ser ninguém que já esteja no elenco. E eu já tava, entre aspas, fazendo o Crow, o Corvo. Uhum. Que era esse aí. Esse aqui. E aí, volta lá pro Varix, volta lá pro Varix. Aí, ele falou, só que é o seguinte, o cliente falou que não pode ser ninguém que esteja no elenco, tem que ser alguém novo. Eu mandei três testes, o cliente não aprovou e eu falei, cara, tem alguém que vai conseguir fazer isso aqui. É porque ele faz muitos ruídos. Glote e barulho de nariz e garganta e tudo junto. Eu conheço um cara que vai saber fazer isso, mas ele já faz um dos personagens. Aí, o cliente falou, não, então não serve. Ele falou, não, tu não tá entendendo. Ele vai fazer e você não vai saber que é ele. Ah, então manda. Aí, foram pedir umas três testes. Aí, tem até dois colegas nossos que fizeram comigo, depois eu conto quem foi. Cara, quando eu cheguei no estúdio, eu fui o último a fazer. Eu tava até dirigindo na Double Sound nessa época, eu cheguei tarde, assim. E aí, esses dois colegas falaram, mano, é teu. Eu não sei fazer isso aqui. Eu falei, que porra de bicho é esse, bicho? Que tão falando que eu... Cheguei lá e ele tem um monte de ruídos. Um monte de ruído, de coisa de garganta, assim, né? E de fazer umas coisas assim. E abrindo. Aí, isso tudo a gente vai mudando, né? Vai abrindo a glote, vai botando pra mais vogais. Vai fechando, vai abrindo. Então... Sua vitória conta história. Eu comecei a gravar, a experimentar algumas coisas assim. E aí, gravei o teste. Aí, o produtor falou assim, olha, tô te ligando pra te contar o que eu já sabia. Você passou. Ninguém mais conseguiu fazer aqueles ruídos. E eram milhões de ruídos. Milhões. A gente fez aqui alguns. E aí, quando eu passei, eu fui gravar a primeira... A primeira gravação dele, né? Depois, de novo, o produtor me liga e fala, cara, o cliente quer acompanhar a sua segunda gravação por Skype. Eu falei, por quê? Porque ele falou, vocês botaram um efeito na voz? A gente quer receber a voz sem efeito. E aí, o produtor falou, a gente não botou efeito, não. Foi o ator que fez isso. Não, como assim? Mas que não sei o quê. E aí, não, vamos acompanhar por Skype. Cara, quando eu entrei no estúdio, tava cara lá do cliente no Skype. Opa, tudo bem? Hi. How are you doing? Fine. E ele foi acompanhar. Aí, ele acompanhou as 15, 20 primeiras falas e meteu o pé e eu continuei gravando. Acreditou e pronto. Ele falou, tá bom. E aí, ele é uma raça que se chama, no jogo, de decaídos. Ele é um decaído. E aí, outras pessoas fazem decaído. O Borghetti, que faz um outro decaído. Faz maravilhosamente bem e tal. Mas o pessoal que faz os outros decaídos não faz os ruídos. Só eu. Eu sou o único que faz os ruídos. E os ruídos ficam o quê? Ficaram. Ficam do ME? Do cadouro? É, geralmente jogam uns efeitos de ME lá e tal. Eles até jogam alguma coisa na minha voz, assim. Um ampio, um reverbzinho, às vezes. Mas, mas eu que faço esses barulhos. E aí, beleza. Eu fui fazer o Verx. E beleza. E aí, respondendo a pergunta da Carla. Depois de várias temporadas, voltou o Crow. Só que o Crow, ele era Uldren. Ele era um outro personagem, esse cara aí. E ele, aqui ele está como o Crow, né? Como o Corvo. Como o Uldren, ele tinha o capuz pra, pra... Essa é aquela coisa do disfarce do Superman. Tipo, tirou o capuz, virou outra coisa. E ele era mais debochado. Ele falava assim. Ele era um babaca. Sabe o que é? E esse aqui não. Ele fala mais o quê? Ele é mais aquela voz de peito que a gente falava. E aí, o que que acontece? O Uldren morreu. E parece que é no mesmo corpo. Só que uma outra personalidade, que é o Corvo. É a mesma aparência. É o mesmo rosto. Mas é uma outra personalidade. E o Uldren fez um monte de merda. Matou um monte de gente. Matou um personagem principal do jogo. E a comunidade odiava ele. E aí, quando ele renasceu como Corvo, é a mesma voz, é o mesmo ator. Mas é outra interpretação. E aí, ele não entendia por que as pessoas tinham ódio dele. Porque, né? Todo mundo olhava aquele rosto e falava. Você matou meu amigo. Mas não fui eu que matei seu amigo. E é assim. E aí, tem uma cena que é ele dialogando com o pesadelo do Uldren. Que é basicamente o mesmo personagem. O mesmo timbre. Só que nessa outra vibe. Francamente, você é facilmente corrompível. Você não faz isso de propósito. Você está fazendo isso para me enlouquecer. Aí, tipo, ficava esse diálogo. Que era um conflito. Dele com ele mesmo. Com ele mesmo. E era eu contracenando comigo mesmo, basicamente. Que era o Corvo e o Uldren. E foi uma das cenas mais incríveis, assim, que eu gravei no Destiny. E longa. Durava muito, muito, muito tempo, assim. Era ele falando, assim, eu estou sofrendo. Você não pode fazer isso comigo. E aí vinha o Uldren e falava, assim, Meu amor, você já passou por coisa muito pior. Mas personalidades é que deram a diferença. É, assim, porque era para manter a mesma voz. Mas só mudava o... Bacana o trabalho de ator, né? É, e assim, foi uma boa cena. Uma cena muito bonita. De ver esse conflito dele com o passado dele, né? Meio que o passado dele. E foi um personagem... É um personagem que está me marcando muito. Eu estou gravando ele atualmente. Legal. E olha como são as coisas, né? Esse é o Crow. O outro era o Uldren. Aqueles 15 minutos que tinha aparecido era de Uldren. E depois sumiu. Quando ele voltou, ele voltou maior. Anos depois, né? Porque o teste que eu fiz foi em 2014. Ele voltou, acho que em 2018, 19. Como Crow. E desde lá de trás o cliente já sabia que ia ser Crow. O nome do personagem. Caramba, que doideira, hein? É. Caramba, que doideira, hein? 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 Obrigado.